Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4, da Desplendente, Ensino de Língua Portuguesa 1. Nesta unidade aprenderemos sobre Língua Portuguesa na Prática. Estaremos com como o conhecimento se relaciona com a subjetividade e as interações sociais do aluno. Elementos que se refletem na produção dos seus textos expressam um embate entre o discurso escolar e o discurso do sujeito. Vamos analisar as produções de textos a partir da correção do professor e pensar como o material didático, uma das fontes de conteúdo mais comuns do ensino brasileiro, relaciona-se com esse procedimento. Vamos retomar conceitos vitais para o ensino da Língua Portuguesa, como letramento e alfabetização. Também vamos estudar os conceitos característicos do gênero acadêmico e o discurso literário. Introduziremos a ludicidade no ensino e na aprendizagem como estímulo para o conhecimento sensorial, cognitivo, afetivo, motor e social do aluno. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!